1967 Correio da Manhã Ao escrever suas memórias o jornalista Nelson Rodrigues relembra o dia da morte de seu irmão Roberto De vez em quando, antes de dormir, começo a me lembrar 26 de dezembro de 1929 E as coisas tomam uma nitidez desesperadora A memória deixa de ser intermediária entre mim e o fato Entre mim e as pessoas Eu estou em relação física direta com Roberto Os outros, os móveis São duas da tarde ou pouco menos É a redação da crítica na Rua do Carmo Estamos eu, Roberto O chofer Sebastião, que servia meu pai há 11 anos O detetive Garcia, que ia muito lá, conversar fiado Ouça a voz perguntando, cordial, quase doce Por favor, o senhor Mário Rodrigues está? Não, não está Nova pergunta E o senhor Mário Filho? Também ainda não veio Continua perfeito Irretocável A naturalidade de maneiras E de tudo Os passos voltam A voz pede E já um vago sorriu Poderia me dar dois minutos de sua atenção? Claro Nelsinho, por favor Você é do lugar da senhora Vou aproveitar e tomar um cafezinho no Gomes Por favor Sente-se Preferia que fosse em particular Tudo bem Vamos ao gabinete do meu pai Por favor Os passos vão na frente Enquanto Roberto caminhava para a sala Eu me dirigia para a escada Parei com estampido Quase ao mesmo tempo O grito Não apenas o grito do ferido Mas o grito de quem morre Não era dor Era morte Ele sabia que ia morrer Eu também sabia Esse tiro vai ecoar dentro da obra do Nelson monumentalmente O resto da vida inteira ele vai se referir a este grito Como sendo o grito de partida Como um grito de morte Como sendo a violência maior que ele sentiu Eu acho que o velho conseguiu a partir do Roberto Primeiro Com a inspiração do Roberto E depois com a própria morte do Roberto O teatro do Vélez atingiu o trágico O lago que eu conheci Eu conheci Não se canso Não se canso De ter esperanza Sin Sin Amém. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Quando atirou em Roberto Rodrigues, em 1929, a escritora Silvia Serafim Tibau provocou um escândalo no Rio de Janeiro e despertou discussões apaixonadas sobre os limites da liberdade de imprensa. E os direitos da mulher. A morte de Roberto influenciou toda a obra do irmão dele, Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro. Nelson se consagrou como autor de 30 livros e 17 peças importantes, como Os Sete Gatinhos e Vestido de Noiva. As histórias dele se destacaram no cinema em filmes como A Falecida, Bonitinha Mas Ordinária, Boca de Ouro, Perdoa-me por me traíres, Álbum de Família, Toda a Nudez Era Castigada e O Beijo no Asfalto. Além disso, teve trabalhos adaptados no exterior e outros mostrados com sucesso na televisão, como Engraçadinha e a Vida Como Ela É. Mas tudo isso ele repetia, insistia que a morte do Roberto estava presente. Cada vez que um personagem meu mata alguém, cada vez que uma mulher mata um homem, um homem mata uma mulher, eu penso na morte do Roberto. Isso ele repetiu até o final. O assassinato de Roberto também gerou um trauma que persegue até hoje quase 80 anos depois as duas famílias envolvidas por essa tragédia. Era um assunto proibido na família e a curiosidade foi fazendo, descobri uma coisa aqui, outra ali e até hoje, né? Na família Tibau é um assunto muito difícil de ser educado, né? É um tabu, né? Vou dizer uma coisa pra você. Meu avô foi casado com a minha avó durante 43 anos. O assassinato de Roberto é um trabalho muito difícil de ser educado, né? Eu vou dizer uma coisa pra você. 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 Legenda Adriana Zanotto ...relembra o pioneirismo de Mário Filho, que anos depois deu nome ao estádio do Maracanã. Mário Filho, irmão do Roberto e do Nelson. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estupendo. Vou levar para o Galhardo fechar a primeira página. As manchetes do jornal sempre ganhavam ilustrações de Roberto Rodrigues. Eu vi provavelmente uma quantidade enorme de desenhos. Ele, de uma certa maneira, induzia o leitor a crer que aquela imagem era uma imagem fotográfica. Ele era realmente uma revelação. Ele era uma grande promessa de um artista plástico. Na mesma época em que o jornal Crítica fazia sucesso com reportagens sensacionalistas, uma senhora da sociedade se destacava com artigos em defesa da liberdade da mulher. Ela se chamava Silvia Serafim Tibau. Ela merece o nosso aplauso, né? Porque ela abriu uma bandeira, levantou uma bandeira em nome de todas as mulheres que foram conquistando nesse decorrer do tempo liberdade de separar, de usar o seu nome, de querer ter filho ou não ter filho, fumar, dirigir carro. Então, se a Nativa raspava as pernas, era criticada, fazia uma caricatura dela porque raspava as pernas. Pela primeira vez em sua existência, sentiu-se verdadeiramente mulher. No fatal instinto de defesa do oprimido contra o opressor, do fraco contra o forte. Sorriu com uma graça como que velada. E mentiu. Mentiu corajosamente. Silvia é casada com o médico Ernesto Tibau. Silvia. E tem dois filhos. Já estamos dez minutos atrasados. Estou terminando meu artigo. Você sabe que eu detesto viajar depois que escurece, Silvia. Pois pra mim não faz a menor diferença, Ernesto. Se você quiser, eu dirijo. Pelo que eu conheço o doutor Tibau, pelo que conto da dona Silva, pelo que a gente sabe do temperamento dela, de uma mulher avançada, não combinava de jeito nenhum, né? Silvia escrevia artigos para vários jornais e revistas. Mas em respeito ao marido, ela assinava com pseudônimos. Como o Sandrion, que significa ciderela, com petite source, que significa pequena fonte, né? E outros, né? Meu querido comendador, eu sei que o senhor está apreciando essa rara... Ela passa a realizar saraus que invadem as madrugadas. Eu vou te ouvir agora, por favor. Meus queridos amigos, por favor, um minuto de sua atenção. Vou recitar um poema do nosso estimado Oswald de Andrade, que se chama Relicário. Aliás, muito apropriado para esta ocasião. No baile da corte, foi o conde de quem disse para a dona bem-vinda. Que farinha de suruí, pinga de parati e fumo de baependi. É comer, beber, pitar e cair. Houve resistência a uma pessoa, naqueles anos, anos 20, uma pessoa ter um estilo de vida que ela tinha, né? Uma mulher casada, que promovia saraus, promovia festas, que frequentava bares e que escrevia em jornal. Sílvia e Ernesto têm estilos de vida muito diferentes. Antes de sair ao centro amanhã. Por causa disso, o casamento dos dois chega ao fim. Uma hora com Coimbra, e ele vai dar entrada nos papéis do disquete. Vai ser melhor para todos nós, Ernesto. E ela viveu intensamente todas as coisas, todas as paixões e todos os ideais que ela tinha de liberdade. Ela ousou alçar voo numa época em que as pessoas eram totalmente engaioladas. Nessa época, a Sílvia tem um problema dermatológico na perna e se consulta com o médico Manuel de Abreu. Perfeitamente. Prazer. Por favor, queria sentar? O tratamento vai se tornar o estopim de uma tragédia. No dia 19 de dezembro de 1929, o disquete de Sílvia e Ernesto foi homologado por um juiz. Apesar da separação, eles passam o Natal com os filhos como uma família feliz. Alô? Madame Sílvia Atibal. Sim, senhor? Quem fala aqui é a caravana da crítica. Madame, poderia ter a gentileza de receber-nos para esclarecer os motivos determinantes de seu disquete? Disquete? Como assim? Quem informou? Podemos por várias fontes. Ao saber que aquela matéria ia ser publicada no dia seguinte, a Sílvia foi ao jornal à noite pedir que a matéria não fosse publicada. Sílvia vai à redação acompanhada de um amigo jornalista. O jornal não pode simplesmente publicar as particularidades de um casal. Mas, madame, a ação de disquete é uma coisa pública. Não me refiro a isso. Refere-se a que, então? Às outras coisas. Ah! Quer dizer, então, que há outras coisas? Não, não há. São tudo calúnias. Muito bem. Então, queremos saber apenas o que há de verdade. Deus me livre. Tinha graça eu vir até aqui prestar declarações. O meu disquete é o que há de mais amigável, meus senhores. Eu e meu marido resolvemos nos separar por incompatibilidade de gêneros. Então, a madame desmente que tenha havido qualquer relação entre a senhora e o doutor Manuel de Abreu. Categoricamente. Entretanto, a madame vai me desculpar a inconveniência, mas a senhora ainda está com as ataduras. Não contesto. Houve realmente um procedimento mal feito por parte do doutor Abreu. Pensei até em responsabilizá-lo por isso. Mas isso não tem nada a ver com o seu jornal. Desculpe, madame. Mas nós aqui queremos apenas publicar a coisa certa. Por mim, os senhores nada publicarão. Eu nada direi. E os senhores serão responsáveis se alguma desgraça acontecer. Segundo testemunhas, Silvia ainda conversou com Roberto Rodrigues em seu depoimento à justiça. Ela disse que Roberto prometeu que a reportagem não seria publicada. Isso significa que teria dado tempo para alterar a matéria na noite de véspera. Se não foi, foi porque houve uma decisão editorial para que a matéria saísse do jeito que saiu. E provavelmente essa decisão foi dada pelo Roberto. Na manhã seguinte, Silvia lê a reportagem na primeira página. Que canalice! Que canalice! O jornal insinua que ela traiu um marido com o médico Manoel de Abreu. Então apareceu na primeira página do jornal um homem estranho apalpando as partes íntimas de uma mulher. Ela é um escândalo retumbante, vamos chamar assim. Silvia resolve voltar à redação da crítica. A reportagem da crítica sobre o episódio da Silvia era de um tempo altamente tendenciosa, né, quer dizer, maldosa, pseudo-irônica, né, altamente ofensiva mesmo. No caminho, ela para numa loja de armas. Excelente escolha, pequena e delicada, perfeita para a madame. Ou seja, ela foi a redação do jornal, provavelmente com o intuito de usar a arma, né? Poderia me dar dois minutos de sua atenção? Claro. O inspetor de polícia, Garcia de Almeida, espera para falar com um dos editores. Ele vê quando Silvia e Roberto Rodrigues entram na sala. Apenas uma frase do diálogo é ouvida por uma testemunha. Eu lhe disse que não publicasse. Eu vim aqui para matar Mário Rodrigues ou seus filhos. Estou satisfeita. Na delegacia, Silvia dá sua versão para os jornalistas. Minha intenção era de que o jornal retificasse certos comentários maldosos que eles haviam publicado sobre a minha pessoa. O senhor Roberto Rodrigues havia me prometido não publicar a reportagem. Como a promessa não foi cumprida, resolvi interpelá-lo. Lamentavelmente, o que está feito não pode ser desfeito. Você está me dizendo que não tem palavra, então. O que eu estou lhe dizendo é que, como editor desse jornal, eu tenho a obrigação de informar os meus leitores. Mesmo que sejam calúnias. Eu tenho mais o que fazer. Não vou perder o meu tempo com rameiras. Mas então, por que a senhora foi armada à redação de crítica? Eu temia ser agredida. Não tive, aliás, quando atirei a intenção de matar o filho do senhor Mário Rodrigues, e sim de cobrar o pesado insulto. Uma bala 22 não deveria provocar um grande estrago, a não ser quando disparada queima a roupa, como foi o caso. Durante dois dias, Roberto permanece em coma. Nelson Rodrigues passa o tempo todo rezando. Roberto morreu na manhã de 29 de dezembro. Nunca mais, nunca mais eu vou rezar. Com a morte do Roberto, ele promete nunca mais rezar na vida. Para a família Rodrigues, foi um golpe devastador. Quando o Roberto morreu, a família inteira sabia que ia ter alguma coisa, uma repercussão na família. Meu bisavô não aceitou. Meu bisavô escrevia, fazia meu filhinho, fazia bilhetes toda noite para ele. Como se o Roberto tivesse vivo. Roberto morrera porque meu pai não estava. Nem meu pai, nem Mário Filho, que também foi procurado. E se ele não tivesse, seria eu. E se não fosse eu, seria outro irmão, ou irmã. Alguém que fosse filho de Mário Rodrigues. Que fosse amor de Mário Rodrigues. Estou muito preocupado com o doutor Mário. Tenho medo que ele se mate. Eu vou tentar pegar a arma nele. Não seja ridículo. E nunca mais soubesse colocar as suas mãos na minha arma. Um dos presentes ao velório é o vice-presidente da República, Melo Viana. Meu querido Vianinha, meu filho está morto. E essa bala era para mim, Vianinha. Essa bala era para mim, Vianinha. Dizia que a bala tinha sido para ele. Aquela bala era para ele. E que apenas por acaso acertaram e mataram o seu filho Roberto. A partir da morte de Roberto, o jornal Crítica promoveu uma campanha devastadora contra Silvia Atibal. Enquanto aguardava o julgamento na casa de detenção, Silvia era chamada diariamente de meretriz assassina. 15 de março de 1930. Morre Mário Rodrigues. Mário Rodrigues teve uma trombose, um derrame cerebral. Morreu daí a cerca de 10 dias, ou seja, dois meses e meio depois da morte de Roberto, Mário Rodrigues também morreu. A morte de Mário acirrou os ânimos e aumentou a expectativa em torno do julgamento de Silvia. Em instante, chega o dia do julgamento. Uma multidão aguarda o resultado. Silvia Atibal é culpada ou inocente? Foi um julgamento limpo, né? Julgamento honesto. Quer dizer, um advogado saiu melhor do que o outro. 22 de agosto de 1930. Começa o julgamento. Milhares de pessoas se reúnem diante do Palácio da Justiça, na sede de nossa emissora e de algumas casas comerciais do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento há exatamente oito meses. O povo espera, por este dia, em que será selado o destino da jornalista e escritora Silvia Atibal. Afinal, ela será considerada culpada ou inocente? Esse foi o júri marcante na história do júri do Rio de Janeiro. Porque era um caso muito, muito interessante. Foi o primeiro caso irradiado. E atenção, ouvintes, que o juiz presidente, excelentíssimo senhor Margarinos Torres, acaba de adentrar o salão do júri. Vamos ouvi-lo. Iniciamos o julgamento da senhora Silvia Serafim Atibal, pronunciada como em curso no artigo 294, parágrafo segundo do Código Penal. A ré pode, por favor, nos dar o nome do seu defensor? Senhor Clóvis Dunge de Abrantes. É, o meu avô estava enfrentando o jovem Romero Neto, que depois se tornou um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Com a palavra, o advogado de acusação, o doutor João Romero Neto. Antes de entrar no debate, quero fazer sentir a todos que, nesse momento, exercito a defesa e não a acusação. Não a defesa da ré, cujo crime é indefensável, mas defensor da memória desse rapaz. Vítima de um braço homicida. Ela foi levada ao crime por um sentimento de vingança peculiar aos criminosos vulgares. Bom, a defesa sustenta que Roberto prometera a ré que a reportagem do desquite não seria publicada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele era apenas um ilustrador. Jamais poderia ter dado sua palavra. Mas deu. Não deu. Deu. Não deu. Essa é a defesa que mais se assemelha àquele mentiroso, quanto mais do varão de Munchausen, que alega isso. Ordem. Silêncio. Senhor juiz. Senhores jurados. Já é noite quando o advogado de defesa, Clóvis Dunsch de Abranches, dá sua cartada decisiva. Doutor Dunsch, por favor, comece logo a sua defesa, porque isso aqui é um tribunal sério. Veja bem. O senhor, que é um magistrado experiente, em 35 segundos se irritou comigo. Imagina o que não aconteceu naquela sala durante um minuto. A acusação insiste em dizer que o crime foi premeditado. Mas não foi. Somente a minha constituinte poderá dizer o quanto foi ultrajada em sua honra durante aquele longo um minuto. Finalmente, excelência, termino a minha defesa dizendo que Silvia Serafim tem sido na vida uma grande sofredora, curtindo na existência o paroxismo das mais lancinantes dores físicas e morais, pelo que sentava-se confiante na justiça dos homens, que, por certo, não negariam liberdade a esta mulher infeliz. Silêncio! Silêncio! Órgão do tribunal! Então, todo mundo diz que o meu avô ganhou o júri aí. Embora a defesa fosse boa, embora os fatos fossem bons, embora a opinião pública estivesse a favor da Silvia Tibaldo, esse fato, segundo dizem, mostrou ao júri que em um minuto muita coisa podia ter sido dita dentro daquela sala, além das injúrias que ela sofreu. Às 2h15 da manhã do dia 23 de agosto, o juiz Margarinos Torres lê o veredicto do júri. A senhora Silvia Serafim Tibau foi considerada inocente. Silvia deixou a prisão dois dias depois, apesar dos protestos indignados da família Rodrigues e do jornal crítica. Os jurados resolveram absolvê-la com base em um artigo de lei que deixou de existir no Brasil em 1940 e que absolvia as pessoas que cometiam crimes em estado de grande perturbação das suas emoções ou da própria inteligência. Foi um julgamento limpo, né? Julgamento anésico. Quer dizer, um advogado saiu melhor do que o outro. No dia 3 de outubro, estourou a Revolução de 30. 20 dias depois, Getúlio Vargas tomou posse como presidente da República. A vitória dos revoltosos foi uma nova derrota para os Rodrigues, que sempre defenderam os políticos governistas. Para, para! Não, não, segue, segue! Nelson Rodrigues e seu irmão Jofre presenciam o fim do jornal crítica. Ele é destruído por causa das reportagens contra Getúlio Vargas. Com a destruição da crítica, os Rodrigues viveram na penúria durante meses. Até que Mário Filho e o irmão Nelson Rodrigues foram contratados pelo jornal O Globo. Dois anos depois de ser absolvida, Silvia se apaixona por Armando Menezes, um tenente e aviador. Os dois têm um filho chamado Rony. Mas o que parecia uma história de amor deu lugar a uma tragédia. Primeiro Armando se transferiu para Curitiba e abandonou Silvia. Depois um juiz decretou a prisão dela. O motivo? Silvia foi acusada de falsificar documentos para estudar numa faculdade de direito. Com medo de um novo escândalo e de voltar para a prisão, Silvia foge para Curitiba e procura Armando. Eu sinto muito, Silvia. Agora só falta você me dizer que essa história que me contaram é verdade. Mas que história? Você está de casamento marcado com uma serigaita daqui? Eu sinto muito, Silvia. Você só sabe dizer isso agora, não é? Eu sinto muito. E eu. E o seu filhinho. Você pensa o quê, Armando? Você acabou comigo. Você mentiu para mim. Você destruiu a minha vida. Você é um canalha, Armando. Canalha. A seguir. Abandonada por Armando, Silvia Tibau procura a morte. Tudo dela era assim, exacerbado, né? Para chegar ao ponto que ela chegou, imagina como ela estava apaixonada, né? que ela estava apaixonada, né? Ela tenta o suicídio num quarto de hotel. Tudo dela era assim, exacerbado, né? Para chegar ao ponto que ela chegou, imagina como ela estava apaixonada, né? A polícia prende Silvia e transfere a escritora para a enfermaria da casa de detenção no Rio de Janeiro. na madrugada de 27 de abril de 1936, ao lado de seu filho, Silvia se mata. Ela foi absolvida, sem dúvida, mas eu tenho a impressão que o tipo de estigma social que passou a acompanhá-la a partir dali deve ter pesado até no estobramento das coisas que aconteceram com ela, né? Ela não foi feliz, ela não encontrou uma pessoa com que ela pudesse envelhecer em paz, né? Eu tenho certeza que ela foi uma importante peça, né? Uma das primeiras a levantar a bandeira da mulher e eu me orgulho disso, acho que a mulher merece conquistar esse espaço, né? Está emocionado? É. Estou. O que foi? Lembrou da vaga? Não sei. Eu sempre esperei um dia poder falar isso que eu estou te falando, né? Não sei porquê, mas sempre me incomodou muito essa visão, né? A respeito dela, assim, só pelo lado negativo. Dos três filhos de Silvia, apenas Rony continua vivo. Um dos filhos de Roberto, Sérgio Rodrigues, se tornou um arquiteto premiado no Brasil e no exterior. O velho tinha um lance da morte, do pacto de... O casal feliz, aquele que morre antes da lua de mel, morre desastres de avião dirigindo-se para a lua de mel. Então, o pacto de morte é sempre uma coisa referente na obra dele. Mas isso tudo tem a marca registrada de Roberto Rodrigues. Sempre achei. E o que é o pior, ainda acho que cada um de nós tem na vida três ou quatro seres decisivos. Se um deles morre, não devemos sobreviver. A vida continua. Mentira! morremos com o ser amado. Não há pior degradação do que viver pelo hábito da vida. Acesse agora a nossa página na internet. Você vai conversar com Caco Coelho, diretor de teatro e pesquisador da obra de Nelson Rodrigues. O nosso endereço na internet é www.globo.com.br. Entre e participe. Sete histórias mostradas aqui em Linha Direta, Justiça, foram reunidas no livro Crimes que Abalaram o Brasil. Já a venda em todo o país. São reportagens completas de casos misteriosos e emocionantes, como o sequestro do menino Carlinhos, o crime Tamala, a Fera da Penha e Chico Picadinho. Na próxima semana, o Linha Direta não vai ser exibido. Nós voltamos no dia 21, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau.